O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos, se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo. Mas, em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda questão seja decidida, sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja, se nem mesmo a igreja ele ouvir, será tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade, vos digo, tudo que ligardes na terra, será ligado no céu. E tudo que tu desligardes na terra, será desligado no céu. De novo, eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido. porque é meu Pai que está nos céus, pois onde dois ou três estiverem reunidos, é meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, queridos irmãos e irmãs Hoje e sempre, Deus nos convida a ouvi-lo Deus nos convida a contemplarmos as suas maravilhas É um Deus presente É um Deus atuante na nossa vida, na nossa história E Ele revela para nós, queridos, muitas verdades Que devemos ver, ao mesmo tempo chorar e se alegrar também É um Deus que revela para nós a nossa própria condição E as consequências dos nossos atos Das nossas motivações E a alegria De contemplar e viver As grandes obras de Deus na nossa vida E hoje, Deus, queridos, nos convida a olharmos O templo No Antigo Testamento O templo era o centro O centro da vida religiosa do povo O templo, tudo convergia Tudo se direcionava Para este templo Um templo feito De pedras De madeira Todo mundo corria para lá E hoje em dia também Em São Paulo Criaram ou construíram Um templo de madeira também Que não tem nada a ver Que não tem nada a ver, queridos Com o novo templo Que Jesus agora quer Que nós olhemos E vamos ver o que tem dentro desse templo Na leitura da profecia de Ezequiel É justamente Deus nos convida, queridos A olharmos O templo O que tem dentro desse templo Porque Deus na leitura Não está nada agradável Por causa da situação desse templo E ele chama o profeta Para ver o que está acontecendo O próprio profeta tem que ver Há fraudes Há comércios Há infidelidade Há falta de amor O egoísmo Tudo isso, querido Está dentro do templo E o profeta é convidado a ver E ele vai como A palavra de Deus Principalmente A infidelidade, queridos Infidelidade a Deus E o povo Vai sofrer as consequências Desta infidelidade Não porque Deus está Cartigando Mas é por causa Da própria ação Do próprio ato Do homem Hoje em dia Na nossa sociedade Quantas violências, queridos Quantas insensibilidades Tudo isso é consequência De uma só coisa Falta Ou até mesmo Infidelidade a Deus De buscá-lo De procurá-lo Todas essas situações A consequência É essa desobediência A Deus, queridos É isso que Deus Está pedindo Para nós Aqui olharmos Para esse tempo Que agora É o nosso coração Nós somos Fieis a Deus Nós somos Homens e mulheres Que agora Praticam A vontade Praticam O amor De Deus Se lá fora Queridos Nós estamos Vivendo Toda Essa situação É porque Alguma coisa Está errada Dentro do nosso coração Se nossos irmãos Muitas vezes Se enveredam Pelo caminho Da violência Das drogas Essas coisas Alguma coisa Está errada Jesus Lhe chama A atenção Nisso aqui Corrige O teu irmão Nós corrigimos Os nossos irmãos Nós procuramos Viver O amor É isso Que Jesus Está chamando Nos chamando A atenção E é tão bom Queridos Mas ao mesmo tempo Terrível Contemplar Esta verdade Quanta violência Meus queridos Quando eu falo Violência Ela pode ser Tanto física Como também A violência Espiritual É o nosso Comodismo É a nossa Passividade Muitas vezes Que é uma Violência E Deus No antigo Testamento Chama o profeta Para ver Essas coisas E ao mesmo Tempo Ele diz Vai E marca Com uma cruz Aqueles que gemem Aqueles que choram Aqueles que sofrem Por amor Ao reino De Deus Teve um belo Exemplo De uma jovem Faz tempo Já O jovem Foi atropelado E o carro Foi embora Mas uma jovem Que ia passando O viu O jovem Jogado No chão Ela correu Se sentou Ao lado De ele No meio Da pista Colocou a cabeça De ele No colo Dela Esperando A ajuda São esses Exemplos De amor Ao próximo De dedicação Que Deus Espera De nós Que Jesus Nos chama A atenção Corrige Tu irmão Tirai Diante De mim A violência Tirai Diante De mim A infidelidade E no antigo Testamento Ele fala Para o profeta Cada um Tenha na mão A arma De destruição Para entrar No templo E eliminar Homens Os velhos Os jovens As virgens Aqui não significa Eliminar a pessoa Humana Queridos Mas eliminar Aquelas atitudes Que são velhas Muitas vezes Enraizadas Aquele comodismo Matai Também Jovens Aqueles pensamentos Que estão surgindo Que é de destruição E hoje em dia Tem muitos pensamentos Jovens Se infiltrando Dentro do templo Do nosso coração Tirai De mim Cada um Tenha na mão A arma De destruição E tirai De dentro Do templo Não tenhas Piedade Mesmo Para que haja O amor Para que haja A comunhão A fraternidade Para que haja Um povo Fiel Ao Senhor O templo Agora Queridos É o templo Do nosso coração Todo que tu Ligares Na terra Será ligado No céu O amor Queridos A fidelidade A Deus Tudo que tu Desligares Na terra Será desligado No céu A falta De compaixão A falta Do perdão A falta Do envolvimento Tudo isso Nós estamos Nos desligando Queridos Do reino De Deus É um Deus Que se faz Presente Que nos chama Para viver Aquilo que ele é O amor Queridos O amor Esta nossa igreja Queridos A igreja de Cristo Onde ele Quer fazer morada No templo Do nosso coração Mas não pode Ficar Diante dele Esses pecados Tem que ficar Somente Aqueles que choram Por amor Aqueles que vivem A alegria De contemplar A beleza A grandiosidade E o poder Do amor Que é Deus Sejamos hoje Alegres Meus queridos Porque Deus Nos chama Chamou Todos vocês Chamou A todos Aqueles Que estão Nos escutando Vendo E participando Desta Liturgia Da palavra Onde o Tchau, tchau.